Eu sou pobre, 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 pobrezinho Pobre, mas eu sou feliz, feliz, feliz Sou do morro, subi, desço a favela Sou da paz e peço o bicho Olha o ritmo Canta, 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 meu Rio de Janeiro Eu sou pobre, 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 pobrezinho Pobre, mas eu sou feliz, feliz, feliz Sou do morro, subi, desço a favela Sou da paz e peço o bicho Eu sou pobre, 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 pobrezinho Pobre, mas eu sou feliz, feliz Sou do morro, subi, desço a favela Sou da paz e peço o bicho Sou da favela, felizmente sou banqueiro Trabalho muito pra ganhar pouco dinheiro Não tenho luxo de morar em Copacabana Mas na favela também tem gente bacana Eu vou, eu vou, eu vou subindo o morro Ser favelado é um orgulho pra esse povo Que apesar de morar na favela Quem sai de um morro sempre volta nela Já não suporto esse preconceito Pois na favela mora branco e preto De que adianta morar na cidade? Se aqui eu tenho a felicidade Melhor morar no morro em um barraco Aqui eu sei não vou ser despejado Trabalho muito e ganho muito pouco Mas pelo menos não passo o sufoco Eu, eu sou pobre, 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 pobrezinho Pobre, mas eu sou feliz, feliz, feliz Sou do morro, subi, desço a favela Sou da paz e peço o bicho Eu sou pobre, 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 pobrezinho Pobre, mas eu sou feliz, feliz Sou do morro, subi, desço a favela Sou da paz e peço o bicho Alô Brasil, alô meu Rio de Janeiro Passa do baile o paraíso do banqueiro Com fé em Deus ainda resta esperança Felicidade, com jeitinho a gente alcança Eu vou, eu vou Eu vou falar de novo Mais um problema que não desce só do morro Muitos países se acabaram com a guerra Naquele tempo não havia nem favela Não sou juiz e não sou réu pra ser culpado Mas pense um pouco, alguma coisa está errado Se você olha a minha vida, esquece a sua Esquece que lá fora a vida continua Se chegou no trabalho atrasado No fim do mês vem tudo descontado Enquanto muitos por baixo dos panos Ganham por mês o que eu ganho no ano Eu, eu sou pobre, 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 pobrezinho Pobre, mas eu sou feliz, feliz, feliz Sou do morro, subi, desço a favela Sou da paz e peço o bicho Vamos lá! Eu sou pobre, 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 pobrezinho Pobre, mas eu sou feliz, feliz Sou do morro, subi, desço a favela Sou da paz e peço o bicho, sou da favela Felizmente sou banqueiro Trabalho muito pra ganhar pouco dinheiro Não tenho luxo de morar em Copacabana Mas na favela também tem gente bacana Eu vou, eu vou, eu vou subir do morro Ser favelado é um orgulho pra esse povo Que apesar de morar na favela Quem sai de um morro sempre volta nela Eu, eu sou pobre, 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 pobrezinho Pobre, mas eu sou feliz, feliz, feliz Sou do morro, subi, desço a favela Sou da paz e peço o bicho Eu sou pobre, 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 pobrezinho Pobre, mas eu sou feliz, feliz Sou do morro, subi, desço a favela Sou da paz e peço o bicho Eu sou pobre, 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 pobrezinho Pobre, mas eu sou feliz, feliz, feliz Sou do morro, subi, desço a favela Sou da paz e peço o bicho Valeu, pode crer